Paradazinha, estamos saindo aqui, sentindo a Lusa, Passadeiro do Verde das Flores Treinozinho aqui, praticamente no ritmo de competição A tropa ai, e tal, tentar reclamar que o momento toca ai Deixar o vídeo muito bom não, vou me marchar e eu volto de novo ai, e ainda ta de noite ainda E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL parece que não vai descarregar Pedro, é isso aí o vídeo é esse está descarregando a câmera vamos lá vamos lá que parqueira que parqueira é égua é a roda-fogonda que parqueira é a roda-fogonda que parqueira é a roda-fogonda é a roda-fogonda é a roda-fogonda é a roda-fogonda é a roda-fogonda